Já lá no Fluminense o dia foi marcado por muitos protestos. Estádio das Laranjeiras. Enquanto o Fluminense se preparava no campo para enfrentar o Coritiba, do lado de fora alguns torcedores protestavam. Peter, eu quero o time com raça. Eu quero o meu time brigando pelo título. Queremos raça! Queremos raça! O problema é que o time vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. E para quem estava um dia desses na faixa da Libertadores, isso começa a incomodar a torcida. Mas eu acho que é uma coisa boa eles virem aqui nos motivar, virem aqui gritar para dar raça, isso para correr. Isso também por um lado é bom, claro que violência não, porque isso acaba estragando, mas se eles virem aí pedir para a gente correr, pedir raça, com certeza é uma coisa boa. A gente respeita a torcedor, a gente não tem que entrar em confusão, a gente também entende o lado deles. O Campeonato não só do Fluminense, mas da maioria das equipes de muita oscilação. Acho que só o Palmeiras e o Flamengo que se manteve assim num bom nível de resultados. Então tá aí, eu até levantei o papel aqui porque eu ouvi o barulho de um rojão na hora. E aí André, você acha que é válido esse protesto dos torcedores? Não adianta nada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.